Neste vídeo mostraremos como configurar o controle parental no Tuib Fast e Tuib Giga. Com o aplicativo Wi-Fi Control Home aberto, clique em Configurações e em seguida em Controle Parental. O controle parental permite que você bloqueie o acesso de determinados dispositivos à internet, em horários específicos, como o notebook ou o celular do seu filho. Você pode adicionar diversos dispositivos em um grupo com apenas um toque e definir um ou mais períodos para acesso à internet. Vamos às configurações. Comece criando um grupo. Insira o nome para o grupo. Clique em Continuar. Defina quais dispositivos vão fazer parte desse grupo e clique em Finalizar. Podemos observar que o grupo foi criado. Clique aqui para adicionar mais um grupo. Depois de ter criado já um grupo, você pode adicionar um novo membro a ele. Selecione o grupo que deseja configurar, selecione o dispositivo e clique em Adicionar. O novo dispositivo foi adicionado ao grupo. Você pode adicionar regras que limitem o acesso à internet do grupo a determinados horários. Agora vamos definir o horário que a internet ficará disponível para acesso. Clique em Bloqueio a internet. Vamos criar a regra e definir o nome para ela. Aqui podemos definir os horários de funcionamento. Defina também os dias e em seguida clique em Salvar. Clicando sobre a regra que criamos, podemos alterar com facilidade as configurações que foram aplicadas ou até mesmo removê-la. Podemos também bloquear os sites listados e permitir os outros, ou seja, tudo o que estiver na lista será bloqueado. Ou podemos permitir o acesso aos sites listados e bloquear os outros, ou seja, terá acesso somente aos sites e palavras listados. Clique em Filtro de URL. Em nosso exemplo, vamos bloquear os sites e palavras listados. Aqui podemos definir os sites ou palavras que queremos bloquear. Clique em Adicionar e defina quais sites ou palavras que você deseja bloquear. Clique aqui novamente para adicionar novas palavras ou sites. Clicando aqui podemos bloquear ou liberar o acesso à internet a qualquer momento. Pronto! O controle parental foi configurado. Neste vídeo mostramos como configurar o controle parental nos equipamentos TwibFest e TwibGiga. Se este vídeo te ajudou, deixe um like e compartilhe. Deixe também a sua sugestão para outros vídeos e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Até mais! Clique em Filtro de URL.